Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira continua deitada em seu quarto, ainda doente. Orum não quer perder Ira. Ele se esforça para fazê-la se sentir bem. Ele quer ficar bem e não come nem bebe nada quando está doente. Para Orum, Ira é uma pessoa muito especial. Ele não quer viver sem ela. Enquanto ele estava doente, sua vida desapareceu. Ira continua dormindo. Orum faz uma sopa especial para ele. E ele fala para o pessoal da cozinha. Eu atendo. Vocês não fazem nada, por favor. Ele traz chá para Ira e vai até ela. Ira acorda e mesmo não querendo nada, Orum diz que você tem que tomar essa sopa. Ele faz você tomar a sopa com as mãos. Ira fica envergonhada, mas receber tanta atenção de Orum a deixa muito feliz. Ira toma a sopa e espera melhorar. Quando ele vai melhorar? Ele diz, você fez isso, garota. Diane diz que isso aconteceu depois de você. E Dylan pensa sobre isso. Baran também fez coisas muito ruins com Dylan no passado. Dylan não pode esquecer isso facilmente. Para Dylan, o passado não é algo a ser superado imediatamente. E seu pescoço dói muito. Ele tem uma ferida. Ele pega um lenço e tenta limpar o ferimento. Mas é difícil sozinho. Mesmo que ele tente ver a ferida no espelho, ele não consegue ver essa ferida. Naquele momento, Baran vem até ele. Dylan continua a limpar a ferida. Ele não presta atenção nela. Baran também vai até o espelho. Ele se aproxima dela. Parte dele quer ajudar, mas parte dele foge disso. Há dias, bem, o que você planeja fazer após o divórcio? Ira não consegue responder nada. Possível para separar Ira e Orum, algo que ele nunca esperava aconteceu. E assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Orum quer saber os fatos sobre Ira. E é por isso que é preciso muito esforço. Ele confia em Ágil neste momento, mas Ágil não sabe de nada. Orum, por outro lado, está pronto para fazer tudo o que puder para trazer Ira de volta, entendendo o motivo pelo qual ela saiu de casa. Ira está determinada. Eles querem entender se Ágil tem alguma participação nisso. Orum vai para Musa. Orum está muito zangado. Todo mundo está com medo. Petien pergunta o que aconteceu. O que mais você sabe? Ele perguntou. Ele vai interrogar Moisés e contar-lhe tudo. Ele diz que terminamos. E Petien diz para entrar e contar algo a ele imediatamente. E Moisés diz. Conte-me tudo. Se você o chama de meu irmão, por que não conta a ele o que aconteceu com você? Alguém aqui diz o que o leva a partir? Diga-me. Musa diz que será muito ruim. Não há problema, senhor, tá? Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira continua deitada em seu quarto, ainda doente. Orum não quer perder Ira. Ira. Ele se esforça para fazê-la se sentir bem. Ele quer ficar bem e não come nem bebe nada quando está doente. Para Orum, Ira é uma pessoa muito especial. Ele não quer viver sem ela. Enquanto ele estava doente, sua vida desapareceu. Ira continua dormindo. Orum faz uma sopa especial para ele. E ele fala para o pessoal da cozinha. Ira, eu atendo, vocês não fazem nada, por favor. Ele traz chá para Ira e vai até ela. Ira acorda e mesmo não querendo nada, Orum diz que você tem que tomar essa sopa. Ele faz você tomar a sopa com as mãos. Ira fica envergonhada, mas receber tanta atenção de Orum a deixa muito feliz. Ira toma a sopa e espera melhorar. Quando ele vai melhorar, ele lhe diz, você fez isso, garota. Diane diz que isso aconteceu depois de você. E Dylan pensa sobre isso. Baran também fez coisas muito ruins com Dylan no passado. Dylan não pode esquecer isso facilmente. Para Dylan, o passado não é algo a ser superado imediatamente. E seu pescoço dói muito. Ele tem uma ferida. Ele pega um lenço e tenta limpar o ferimento. Mas é difícil sozinho. Mesmo que ele tente ver a ferida no espelho, ele não consegue ver essa ferida. Naquele momento, Baran vem até ele. Dylan continua a limpar a ferida. Ele não presta atenção nela. Baran também vai até o espelho. Ele se aproxima dela. Parte dele quer ajudar, mas parte dele foge disso. Há dias, bem, o que você planeja fazer após o divórcio? Ira não consegue responder nada. Possível para separar Ira e Orum, algo que ele nunca esperava aconteceu. E assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.